E a Fundação Educacional de Votoporanga celebrou na terça-feira 53 anos de história. Para marcar o início das comemorações, teve palestra para nós colaboradores da Unifev, da Rádio TV Unifev, do Sistema Unifev de Ensino e também do Colégio Unifev. O bate-papo foi com o professor Nino Paixão, que falou sobre o dia-a-dia de todos nós profissionais. O compromisso de toda a equipe da Fundação Educacional de Votoporanga foi com ela mesma. Um momento descontraído para falar sobre trabalho. Nós hoje temos comprovações neurológicas, farmacológicas, bioquímicas, de como a felicidade pode influenciar no rendimento e no sucesso das pessoas. Então essa abordagem que nós fizemos nessa noite, trazendo para os colaboradores da Unifev, um pouco desse conhecimento com o tema que nós abordamos, trabalho bem, isso me faz bem para a minha saúde também. O bate-papo com o doutor Nino Paixão faz parte da comemoração dos 53 anos de história da Fundação Educacional de Votoporanga. Uma maneira de valorizar quem faz essa história acontecer. Os protagonistas de cada conquista dessas mais de cinco décadas. Eu acho que é o momento realmente de celebrar. São 53 anos da Fundação Educacional. Tem toda uma história que foi construída. Então momentos assim eu acho que cabe uma celebração. Cabe realmente a gente lembrar de todos aqueles que participaram. É uma história de longo prazo. E nós tivemos muitas pessoas que contribuíram. E no momento, no presente, nós temos toda essa gama de pessoas, de funcionários, de colaboradores que continuam contribuindo para que essa história continue sendo construída. E claro que não poderia faltar a homenagem para aqueles colaboradores que há mais de 40 anos ajudam a construir a história da Fundação Educacional de Votoporanga. Nós tivemos um começo, nós estamos em um meio e nós não temos um fim. E justamente não porque é uma continuidade. E essas pessoas todas aqui estão contribuindo para isso. E a comemoração continuou hoje à noite, viu? Às seis horas da tarde nós transmitimos ao vivo aqui na TV um jogo amistoso e na sequência uma corrida na pista de atletismo da instituição. O que marcou a inauguração oficial da segunda etapa do Complexo Poliesportivo que inclui a entrega das obras da pista de atletismo e do campo de futebol. E ainda teve coquetel e apresentação da banda Zequinha de Abreu.